Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho novamente. Meus amigos, prestem atenção no mercado de hoje. Prestem atenção. Dia 3 de 8 de 2023. Não tem nenhum indicador no gráfico. Não preciso utilizar termos complexos, nem falar sobre notícia, nem abrir um book de ofertas, apesar que eu sei que muitos de vocês gostam dessa enrolação. Muitos de vocês gostam de viver uma situação onde se fantasia uma situação. E aqui no canal Mental Mentorida é muito direto, é muito conciso. Só que vocês já estão acostumados a ter esse tipo. Eu fico vendo, sabe o quê? Vocês já viram aquela propaganda no intervalo do YouTube? Um monte de gente vendendo seus cursos, vendendo suas mentorias, vendendo seu trabalho. E vocês já perceberam que todos eles no final dizem o seguinte, é 100% gratuito. Clique aqui que eu vou te mostrar isso, 100% gratuito. Tem até um cara que ensina a ganhar todo dia na Loco Fácil. E você não precisa pagar nada para ele, é só assistir as aulas gratuitas. O cara mostrando algo milionário, fenomenal. O moleque com milhões, já conseguiu 50 milhões e vai ensinar para você algo 100% gratuito. Você sabe o que me deixa mais perturbado com eles dizerem que é 100% gratuito? É vocês estarem procurando algo de graça. Meus amigos, quem é o idiota que quer alguma coisa de graça? Se alguém me oferecer alguma coisa de graça, eu prefiro pagar, gente. Você já pagando, você já não tem algo de qualidade nas mãos. Quem é o idiota que vai achar que no mundo que nós vivemos, capitalista, o mundo, meus amigos, tem pessoa que mata até a mãe por dinheiro. O mundo se desenvolve em cima do dinheiro e você está vendo um monte de vídeo dizendo que é de graça, de graça. E você quer aceitar, você não trabalha de graça, nem para ir para a igreja. Hoje em dia, a igreja não aceita mais ninguém de graça. Você pode passar uma semana de graça, indo para a igreja. Se você passar uma semana sem dizimar, você é chamado no particular. E perguntam, por que você não está dizimando? Até na igreja, cara, não é de graça. Você não trabalha de graça. E por que você procura algo de graça, cara? É muito ser doente, não é? É uma mente doente, porque eu não consigo entender. Eu vejo propagandas aí no YouTube, o cara dizendo, poxa, já consegui 50 milhões. E venha para cá que eu vou te mostrar tudo de graça. Meus amigos, quem tem 50 milhões não quer saber de YouTube. Eu vi o cara de uma propaganda de trader, dizendo, olha, ontem eu ganhei 3 milhões de uma única operação. E antes de ontem eu ganhei 4 milhões de uma única operação. Deve ter chovido de imbecil. E aliás, quando eu falo idiota, imbecil, YouTube, acho que nem divulga o meu canal. E vocês podem perceber que meu canal não tem muita visualização. Óbvio. Óbvio. Eu sou o único que não estou escravizando a carcaça de vocês. Eu sou o único que não estou me aproveitando da borsalidade e da ignorância de cada um de vocês. Aqui a verdade é tratada de maneira eminente. Meus amigos, se eu quisesse milhões no meu canal, eu sei exatamente o que fazer. Só que eu não quero ser mais um idiota. Não é por causa do dinheiro que eu vou ser mais um idiota. Ganhando dinheiro. Eu quero que sim, ganhar dinheiro. Mas não na custa de um exército de imbecil. Não na custa de um país cheio de ignorantes, borsais. Não quero fazer isso. Porque é muito fácil. Hoje em dia você pode ver. Veja quais são as pessoas que lideram no YouTube. Veja quem são os sucessos do YouTube. Veja quem são cada um deles. São bobos da corte. São imbecis. São bobos. Pessoas que só falam besteira. Meus amigos, se aproveitar da ignorância de um país, é você querer enganar uma pessoa com deficiência mental, é você roubar um pirulito de uma criança, você escravizar uma pessoa sem cultura. É se aproveitar, cara. Mas deixando isso pra lá, já desceu o chicote na costa da maioria dos covardes. Agora olha essa imagem linda, gente. Mercado de hoje. Olha o mercado de hoje, cara. Olha isso aqui. Olha o que lhe aconteceu. Há poucas horas. Será que é horas ou minutos? Vamos ver. Vamos ver. Olha essa flâmula de baixa. Olha essa flâmula de baixa. Meus amigos, minutos. Porque ainda não deu nem 10 horas. É 9h56. Se você quer ter a mentoria ou acompanhamento de perto do professor Carvalho, o meu contato está na descrição do vídeo. Olha essa cunha de baixa. Olha a segunda cunha de baixa. Operação de venda logo em seguida, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E o pior, tem gente que chega no meu canal, assiste as aulas, aprende, que eu tenho certeza que aprende, porque isso aqui é muito claro e funciona. Mas não deixa um comentário e nem dá o like. Esse é o sanguessuga. É o parasita, é o carrapato. Que só pensa em se prender, sugar o sangue e depois que está cheio de sangue ele se solta. É assim que faz. Mas a maioria de vocês chegou aqui, assiste, aprende, porque não tem como não aprender. Isso aqui é real. De uma maneira muito clara, muito simples. Até um analfabeto consegue desenvolver com essas aulas. Mas tem gente que chega aqui, assiste as aulas, aprende e não faz um comentário. Não dá um like. Não ajuda no crescimento do canal, deixando um like. Mas quando está lá no canal do Ibecil, é isso que alimenta a carcaça de vocês. É a besteira. É a falta de conhecimento. Quando vocês estão lá, fazem todo tipo de comentário. Mas isso é a essência do brasileiro. Essa é a essência. Na realidade, meus amigos, o brasileiro até merece perecer. Na realidade, o povo merece perecer. Esse é o destino, cara. É o destino. E o governo, e os poderosos, e os grandes que trabalham lá atrás, sabem disso. Olham para o povo como se não fosse nada. Para que vai melhorar a vida que um exército de nada? Para que? Vamos continuar coagindo, limitando, deixando a escolaridade e a saúde limitada? Vamos enfraquecer mais a sociedade. Vocês gostam disso? Vocês são sem vergonha, gente. Gosta. Gosta de ser massacrado. Gosta de ser pisado. Porque vocês deixarem um cantor de funk, um cantor sertanejo, se tornar o grande astro do Brasil. Isso é muita falta de... Merece, é merecido, cara. Porque na hora que vocês ligassem em sua rádio, e viu que tem um idiota lá na rádio cantando uma música, vocês ligavam para a rádio e diziam, cara, que música é essa? Que falta de respeito é essa? Se você não mudar essa musicalidade, eu nem escuto mais sua rádio, não. Vocês fazem aplaudir. Bota sua mulher para rebolar no meio dos seus amigos. Bota sua filhinha para rebolar na festa no meio dos seus amigos. E aplaude, diz que está tudo muito bem. Merecem mesmo. Na realidade, merecem. Merecem ser subalternos. Merecem. Sair de manhã, sete horas da manhã, lá naquele ônibus. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê nada. Quando chega em casa, só briga, traição. Se a gente está por um lado usando droga, ouvindo funk, a mulher te traindo no motel com o cara. E você ainda perdendo dinheiro na igreja, dando para o seu pastor. É merecido. Merecido. Aí o professor Carvalho está aqui ensinando algo verdadeiro. Você que é o quê? Merecido, cara. Merecido. Você que chegou em casa e encontrou a sua esposa com o pastor. Merecido. Merecido, cara. Ah, meu filho está usando drogas agora. Merecido. Ah, eu sou um subalterno, trabalho minha vida inteira e não tenho nada. Ótimo. Parabéns. Por quê? É merecido, cara. Tem gente que merece. E o sistema sabe disso. As pessoas... Meus amigos, esse negócio de futebol é só uma anestesia. Vocês acham que milionários... Meus amigos, vocês podem perceber que milionários intelectuais não gostam de futebol. E o intelectual milionário está assistindo a uma ópera sozinho no teatro. Enquanto o povo se deleita na vossalidade. E o pior é que quando eu falo a verdade, o próprio sistema do YouTube não divulga o meu vídeo. Por quê? É uma maneira de libertar e o sistema todo trabalha. Todo o sistema trabalha em aprisionar. Trabalha em aprisionar. E muitos de vocês chegam aqui apenas assiste o vídeo e não dá um like. Aí depois estão perecendo. Bem feito. Perecedor da vida que tem. Olha isso aqui. Presta atenção. Olha essas oportunidades que a gente acabou de ter hoje. Agora. Nesse exato momento que eu estou falando. O rompimento de... Olha esse rompimento desse retângulo fenomenal. Olha esse rompimento. Uma... Eu quero conferir daqui. Do início. Eu nem fui lá no princípio da manhã. Eu comecei essa análise às 9h33. Das 9h33 até às 10h01. Olha a quantidade de oportunidade. E se você quiser saber exatamente como você faz isso. De que maneira. Pera essa tua saia. Bota uma calça. E venha fazer a mentoria. Seja homem. Pelo menos uma vez na vida. Já que ser homem. Na época de hoje é raro. Talvez. Eu seja o único homem. Que sobrou no planeta. Hoje. É difícil encontrar uma pessoa que é homem de verdade. Que é mulher de verdade. É difícil cara. E eu fico me perguntando. Será que eu. Foi o único homem. Que sobrou no planeta. Tenho minha personalidade. Não vendo minha personalidade por micharia. Por dinheiro. Por nada. A gente paga um preço. Por ter a personalidade. Mas pelo menos eu não sou mais um idiota sobre a terra. Eu sou uma pessoa que eu luto pelos meus pensamentos. Pelas minhas crenças. Defendo aquilo que eu acredito que é verdadeiro e até o final. Não é o dinheiro que vai chegar e me fazer ser mais um idiota no YouTube. Pelo menos essa vitória eu tenho. E procuro ganhar dinheiro de maneira inteligente. Sem precisar me aproveitar da ignorância de um país. Da ignorância de um país. O meu contato está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser a mentoria e acompanhamento durante um ano. E um detalhe. Eu tenho uma técnica. Eu nunca mostrei aqui no canal. Uma técnica sinistra. Uma técnica que faz qualquer pessoa passar em qualquer mesa proprietária. Uma técnica infalível. E se você quiser aprender. Basta você me chamar no WhatsApp. Beleza? Tornem-se um mentraio. Tornem-se um mentraio.